Música Uma dica legal de hoje Pra você, pra não deixar a esposa de cabeça quente Fazer furo na parede sem deixar poeira na sua casa Então muito prático, muito fácil Às vezes a casa tá limpinha, como tá aqui Pô, tem que falar na parede, vai sujar tudo Então a gente vai te ensinar aqui uma dica muito legal Uma esponjazinha meia úmida Você vai colocar debaixo do local do furo Vou ligar aqui o aspirador de pó Se não tiver aspirador de pó, a esponja já vai ajudar bastante Tá bom, com o aspirador de pó bem melhor Música Música Olha aí Música 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 Muito bom, casa limpinha É isso aí, obrigado Não suje, valeu Música 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 Música